E antigamente, antigamente, tínhamos as vacas e depois, assim que antes de parir uns dias, fazíamos assim umas saquinhas, assim pequenininhas, quadradinhas, e metíamos ali a ruda, um gravão do lume, sal, sarja, e depois pronto. Não sei que era mais, mas penso que não era mais, não era mais nada. E prendíamos-la numa veracinha e ponhamos-lhe assim a cabeça, a redor dos cornos, aquela adómena. E depois diziam assim as bruxas, quando viam a adómena diziam assim, ou tu és sarja, ou tu és ruda, ou a tua adómena é muito sabichuda. Diziam elas, porque viam a adómena, então diziam assim, ou tu és sarja, ou tu és ruda, ou a tua adómena é muito sabichuda. Então, a gente, como sabiam aquelas que se metiam com os animais, metiam-se com a gente, então, trazia aquelas ervinhas vencidas, iam vencer o ramo, quando era no tempo de vencer o ramo, porque só vai àquela altura, só vai àquele dia, não vai mais nada. Então, a gente vinha, depois com aquelas ervinhas, faziam aquelas amenas aos animais, por causa de que as bruxas não se metessem com os animais. Antigamente era assim. Se elas se metessem com os animais, o que é que acontecia? E eles ficavam no meio? Alguns podiam se malparir, podiam se livrar, podiam morrer-lhe a cria dentro da barriga, não se livrar, ter que chamarem o veterinário, naquela altura não havia veterinários, havia corrigidosos, pessoas que sabiam, pessoas corrigidosas, que sabiam livrá-las. e livrá-las, mas não havia mais nada. E era assim, era por isso que a gente, então, por causa de coisas que faziam isso, por causa de não se ver e de não lhe acontecer nada.